Olá meus amores sejam muito bem-vindos mais uma vez de volta ao canal e para você que é novo por aqui seja muito bem-vindo também eu me chamo Beatriz e hoje eu vou fazer uma receitinha de marmitas fit vídeo que vocês gostam muito que eu sei são os vídeos que mais tem visualização aqui no canal são de marmitinhas e saladas aí para a semana toda então meus amores me acompanha até o finalzinho desse vídeo porque essa marmita da semana tá muito fácil e prática de fazer bora lá comigo e para começar a fazer as nossas marmitas eu já deixei aqui limpinho as sobrecoxas que eu vou estar utilizando para fazer essas marmitas tá bom separei seis sobrecoxas aí vai depender da quantidade de marmitas que você for fazer tá bom vou colocar uma em cada marmita separei aqui o brócolis eu tô usando uma um brócolis só tá bom eu eu cortei eles já em pedacinhos bem menores que eu vou tá colocando eles no sexto cozedor já ralei a cenoura eu tô utilizando uma cenoura grande aí tá bom e vou tá utilizando uma xícara e meia de arroz aí eu vou tá começando pelo frango porque ele demora mais primeiro eu vou colocar um pouquinho na panela de pressão e depois vou levar ele pra assar aí eu vou tentar temperando com um limão grande e aí aí depois que eu espremer gente o limão eu vou estar misturando um pouquinho nesse frango se você quiser pode estar colocando o vinagre também quando eu não tenho limão eu uso vinagre tá bom só que depois eu colocar vinagre depois que eu coloco e deixa ele um pouquinho assim de molho eu lavo o frango depois tá depois que eu coloco o vinagre com o limão eu já não faço isso já não faço esse processo e vou colocar um pouquinho de sal a gosto alho vou colocar chamichurri aí gente são os temperinhos assim que você já tem costume de usar tá bom eu tô colocando assim os que eu já uso aqui em casa vou colocar um pouquinho também de pimenta do reino e agora eu vou tá mexendo para misturar esses temperos aí quando tiver tudo bem misturadinho aí sim eu vou tá colocando eles na panela de pressão aí gente eu não coloco azeite nem óleo nada tá bom não coloco nem água também porque ele mesmo vai soltar o líquido dele e com esse líquido ele vai acabar fazendo esse cozimento tá bom então não coloco azeite óleo nem água nem nada tá bom eu vou colocar o restinho desse molhinho aqui né desse desses temperinhos aqui desse caldinho de temperos por cima e eu vou deixar ele na panela de pressão gente uns 10 minutinhos após pegar a pressão depois não deixa mais porque ele ainda vai assar senão ele vai ficar muito mole enquanto o franguinho tá lá na panela de pressão eu vou tá fazendo o arroz e vou tá colocando azeite e alho aqui em casa a gente não tem mistério nenhum não coloco nenhum tempero diferente no arroz tá bom é eu também não uso óleo aí eu uso só o azeite o alho e o sal para fazer o arroz é bem básico mesmo aí quando o alho tiver bem douradinho aí sim eu coloco o arroz aí eu vou tá colocando uma xícara e meia de arroz branco tradicional se você quiser pode estar utilizando o arroz integral também é porque como eu tô num processo aí de ganho de massa o arroz branco para mim é uma uma melhor estratégia do que com integral mas o integral para você você que tá em fase aí de emagrecimento ele é melhor né porque ele você fica mais tempo saciada então aí vai da dieta de cada um tá bom gente aí eu vou mexer um pouquinho vou acrescentar água coloco dois dedinhos aí acima do arroz tampo deixo no fogo alto até ferver quando ferver eu abaixo o fogo na temperatura na temperatura mais baixa que você tiver aí e depois deixo até secar a água aí meus amores para fazer o brócolis eu vou tá utilizando esse cesto de cozimento que é maravilhoso uma panela assim eu vou colocar um pouquinho de água vou colocar ele por cima aí eu vou tá colocando o brócolis eu faço também cenoura batata tudo quanto é legume gente eu utilizo nesse cesto de cozimento que ele é muito prático e fácil de mexer também manusear ele é bem rápido também coisinha assim de menos de 10 minutos já tá pronto esse brócolis vocês vão ver como é que fica agora é só tampar e ficar de olho neles até ficar pronto e ficar de olho na água também para não secar pode ser que você precise colocar um pouquinho mais de água também gente ó se passaram cerca de uns 8 minutinhos aí nosso brócolis já tá prontinho e agora eu vou reservar ele nosso arroz também já tá prontinho aí eu vou reservar ele aí também e já já a gente volta para estar misturando o brócolis com a cenoura agora eu vou estar tirando o frango da panela de pressão ele já deu uma pequena amolecida aí tem gente que gosta de estar colocando o frango direto no forno eu não gosto tá bom gente mas vai assim da escolha de cada um se você já tem costume de colocar ele direto no forno aí beleza aí eu vou estar colocando numa forma ele aí mais espalhadinho e se você for colocar ele direto no forno também coloca um papel alumínio por cima para ele tá cozinhando né para ele não ficar tão duro também aí você pode estar fazendo assim do seu jeitinho mesmo tem como fazer ele na airfryer só que eu não gosto muito dele na airfryer não mas tem como fazer ele na airfryer também e eu vou estar colocando por cima deles gente é esse molhinho essa aguinha dele que ficou mesmo né do cozimento eu coloquei um pouquinho de páprica doce para dar dando uma corzinha e coloquei por cima aí durante esse processo dele assar você vai jogando banhando ele de vez em quando com esse temperinho com essa água tá bom para ele não ficar tão ressecado por cima esse é um truquezinho bem legal enquanto nosso franguinho tá lá assando gente eu já coloquei o arroz aqui nessa tigela para facilitar na hora de mexer porque na panela ficou muito cheio aí eu vou já coloquei o brócolis aqui e vou estar colocando a cenoura vou estar misturando essas esses três aí ingredientes para estar fazendo um arroz bem coloridão se você quiser pode estar fazendo as marmitas todos com os legumes já separadinhos igual já fiz aqui no canal outras vezes mas essa vez eu preferi misturar aí no arroz para ele ficar bem bonitão agora sim prontinho acabei de tirar o franguinho do forno gente ele ficou bem douradinho aí do jeitinho que eu gosto você viu que a água molhinho ficou secou também bastante mas ele não fica sequinho ele fica bem molhadinho porque é aquele truque né de ir banhando ele durante o processo aí do forno aí para estar montando as nossas marmitinhas eu vou estar utilizando essa balancinha de cozinha que eu uso não só para as marmitas mas todas as receitas que eu faço aqui no canal eu utilizo essa balancinha né para mensurar as gramas ela é a pilha e é super prática de fazer e bem baratinha também eu vou estar deixando o link de onde eu comprei aqui embaixo na descrição desse vídeo para depois vocês darem uma olhadinha tá bom gente aí eu vou estar utilizando também gente esse potinho aqui de marmita que ele é de 1000 ml 1 litro aí né ele é o maior que tem mas tem vários tamanhos também tem de 250 tem de 500 750 eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição também caso você queira adquirir e não sabe onde comprar aí gente para mexer nessa balança é bem facinho você vai aqui no botãozinho vermelho de ligar coloca o pote para não ficar o pezinho do pote você vai no botãozinho de tará aí eu vou colocar a quantidade que eu consumo tá bom aí você vê aí coloca a quantidade que você tá consumindo tá bom aí antes de colocar carne você vem aqui no botãozinho de tará de novo aperta aí sim você coloca a sua proteína eu vou colocar uma sobrecoxa em cada marmita tá bom gente antes de tampar eu gosto de deixar elas destapadas né até elas esfriarem eu vou tampar aqui só para vocês verem mas tá vendo como é que ela soa ó aí para não juntar água na marmita eu gosto de deixar elas destampadas depois que esfria eu tampo aí levo para geladeira e eu não congelo quando eu faço assim só para semana eu não congelo só se for passar para uma semana aí você coloca para congelar tá bom gente gente isso daqui é pura praticidade para otimizar esse tempo durante a semana para você não precisar ficar no fogão todos os dias para você levar aí para o seu trabalho para a faculdade para a escola gente isso daqui salva para você não ficar comendo besteirinhas ali na hora do almoço ou quando for comer fora no restaurante acabar pegando aquela batatinha frita que não está não se encaixa muito bem ali na sua dieta isso daqui salva e para você que come em casa todos os dias almoça em casa todos os dias assim como eu isso aí também se encaixa perfeitamente que você não precisa ficar cozinhando todo dia não é verdade e só lembrando que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo várias outras receitinhas de marmitas fitz e salada que tem aqui no canal para a semana toda e você pode estar substituindo aí fazendo as trocas tanto de proteína quanto carboidrato pegar de uma marmita pegar em outra você que não quer comer aí a mesma coisa semana toda eu não ligo mas você pode estar trocando aí fazendo de diversas formas a seu gosto meus amores então se vocês gostaram dessa receitinha de hoje que eu fiz com todo carinho para vocês não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo para mim se inscreva no canal se você já não é inscrito e ativa o sininho porque assim você recebe todas as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal e toda semana tem gostosura de cura aqui sem falta em então eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo do canal e até lá